E aí E aí E aí Esse nível aqui eu tô ligado como é que é na raça, na hack, né? Eu levo 944 que eu jogo GTA desde o GTA 1. É isso aí que eu não aguento. É isso aí que eu não aguento. É isso aí que eu não aguento. Vou colocar até a comemoração aqui pro Gold. Lero, lero. Que moto quebra aí? Que moto quebra aí? Mas é de Gold. É moto não, filho. Tá doido? Tem searches, tem... Você tá aqui outro serviço, então, filho? Que hora é que não é isso? Pega a moto aí, que você vê que é o que aconteceu. Eu vi, eu vi isso aí. Estou escrando. Vou apostar, vou apostar, vou apostar milzão no Gold. Ah, eu vou de bate, vocês estão zoando. Eu vou de bate, vai. É nóis, mosquina. Corridas 01 acrobáticas, não é? Não, não, não. Não. 0,2. Olha lá, todo mundo de carro. Cadê o diferente, todo de moto? Olha lá, ele ladra lá. Ele é o outro de carro. Irineu. Você é de moto mesmo, velho? Ai, caralho. Bora, time. Não vai conseguir não, hein? Pra mim não tem ninguém de moto aqui, não. Ô, louco, mané. Já começou a bagunça, ó. Mano, namorado, como é que solta o tubo aqui pelo... Com a mão? I got a gun. É pra isso que eu pago a internet. É pra isso que eu pago a internet. Caraca, o tamanho desse loop, mané. É, eu tô bem. Hot Wheels, velho. Hot Wheels. Ô, futurista, agora. Tá, galera, ainda tem gente forçando ali o meio, ali, ó. Oxe. Por cima. Como assim? Ah, não, não. A cara gamba aqui, velho. Madeira os otários? Ah, mano, esses caras que rodam aí, velho, não tem pai, não, mano. Sem maldade. Eu me fodi aqui nessa parte. Ah, não, Gold, você me atrapalhou, mano. Esses caras que rodam... Como é que restaura, na moral? Como é que restaura? É o F, pô. Ah, eu explodi, mano. Esses caras que rodam a gente aí, velho, sem maldade. Esses caras é mó pilantra, mano. Né, Bob? Que isso, o cara passou. Vida da recuperação, hein? Bora. Nossa, meu carro ficou preso aqui, mano. Pera aí, Alisson. Bora, bora, bora. Aí, aí, aí. Não é eu não, Bob. Tá fumando, velho. Tô no céu. Oxe. Deve tá. Deve tá. Que horário não é esse, né? Não, tem alguém capotando fita ali, viu? Gold em segunda, mano. É isso aí que eu não aguento, velho. Minha internet não tá valendo a pena, não, hein? É, eu tenho que cair primeiro. Vou cacelerar esse plano. O Gold só vive em live, fazendo serviço, que é o quê, caralho? Vou cacelerar esse plano de internet aqui, ô. Vem com as corridas. Bora, vamos subir. Nossa, tá dando muito lag, mano. Oxe, é isso aí que eu não aguento, ó. Sério mesmo, tá dando mó lag no meu jogo, na corrida. Não, o bom, o bom é que só tem 11, né? Eu queria ver se tivesse 30 aqui. Aí ia cair metade, ia cair metade, metade ia cair. Céu vidente? Na próxima diminui um pouco a configuração do jogo. Oxe, velho. Tá tudo no normal, velho. Mano, cê sobe pro infinito e além aqui, velho. Eu derrubei alguém sem querer aí. Não. Eu derrubei sem querer alguém aí. Eu derrubei sem querer alguém. Eu derrubei sem querer alguém. Eu derrubei sem querer alguém. Tô de amarelo, mano. Tô descendo aqui igual um jato lunar, ó. Eu derrubei aí, foi mal. Não, meu carro... Meu carro que... E aí, Gold. É nóis, Gold. Sem maldade? Sem maldade? Falou. Tranquilo. Caralho, mano. Sem sujeira, hein? Sem sujeira, pô. Sem sujeira. Jamais. Se tem um nome que eu não gosto, é de sujeira. Ai, ai, ai. Nossa, velho. É um sumidão sem fim. Vai, viu, Gold. Vai, vai, vai. Vai acreditando nessa onda. Não, sem maldade. Eu fiquei atrás do turbo do Gold aqui. Ele me mandou eu longe, mano. Tô bem, fô. Cai de pontinha ali, já era. Tem que pegar ele. Não é? Quem é esse primeiro? É o BR Ducks aí, ó. Ah, Ducks, safadão. Vem cá. Ducks, safadão. Pera aí. Pera aí, pai. O Bob caiu, pai. Ixi. Bob? Bicho que inspirou aí, então. É pra isso que você paga a internet, Bob? É, eu acho que ele vai cair do Skype também. Eu acho que ele não pagou a internet. Bob, Bob, a diminuição do jogo, velho. Ah, mano, eu me fodi aqui, né, essa parte. Quem tá de amarelo aí, Igor? Foi só eu que caí do jogo? É. Dá join aí, Igor. É, segue de novo aí, Bob. Nossa, mané. Ele passou igual um jato. Cê é louco, tio. Esse barulho de pneu cantando aí, Alcê. Oxe, parece que eu ganhei, é verdade? É mentira. Ah, se eu soubesse, ia colocar duas voltas. Aí sei que eu não aguento, ó. Mas ela está. Essa é ae, cara. O pessoal. E você tem que se dename banño. E você tem que se deem.